e aí eu quero ir mais um vídeo aqui onde eu vou jogar Sonic 3 e aí e aí a tarde nem me embora e vamos pegar isso é fácil e eu acho né é quando eu acho assim e não está de novo coisa a gente já ficou bom eu tenho uma força e aí o dino a ver ou não é que alguma coisa a gente rapidão já voltou Eu volto o personagem, calma aí, deixa eu bater na índia, não voltei, ó, ave-maria, vamo embora, vem, corre, 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 vai, corre, 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 Vem, vem, vem. Vem, como que eu vou passar por aqui? Gente, como que eu vou passar por ali, véi, aqui não... Vem... O que é isso? É uma mágica? Hum, maneiro. Ué, como que eu faço um dado? Nossa, eu tenho como... Um lado. Nossa. Eu sou tão burro assim. Andando naquele dia, eu não podia ter tempo lá. Calma. 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 Pula. 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 Não ia. Eu entendi. Vem. Calma, entendi. Calma aí, gente. Eu entendi. Eu tinha entendido. Nossa. Eu entendi aqui. Não podia ir. Caral. Tô muito ruim. Deixa eu encontrar. Isso é facil. Vou nunca jogar isso. Mas o Sonic 3 o jogo, mais, isso véi, tá mais difícil que o negócio normal. Ave Maria! Cada um no seu quadrado, isso que a Pro fala, quando alguém tá conversando na aula, a Pro sempre fala assim, cada um no seu quadrado, e tem quadrado no seu mesmo vídeo, isso que é engraçado. Um, dois, três, go! Que isso, o caço é um vazado. Bota de ferro? Por que você não gosta de bota de ferro? Que isso, vamos ter. Toca Chrome e o них pum não se tornet, cai, caça, eu ganhei o líquido, carlo. Tu teus alguns vírgidos? Há coisas querem atrasada? O véi, eu tô cansado, o tê já tá cansado, mas agora eu continuo, eu sempre, sempre eu acho que o outro eu não volto, pega um negocinho ali, agora eu vou tomar um goro, eu não sei o que a gente faz com isso, e bora, time, time, ah não é time, eu vou estar chegando a time, eu vou vir mais time aqui, e agora bora para o vídeo e outro vídeo, antes eu vou, vou tentar fazer, é que eu também disse meu corso, pera, eu vou lá em 3 dias, também é isso aqui, ah verdade, esqueci do mod, ué, mas o mod tá aqui véi, ué, mas eu tô cansado, que mania, ai tá aparecendo aqui, em 5128. Ai lengy, só vou! Ai, sininho, está meu, sim. 뭐야, isso aí, lá no eben, calma tá tudo! Eu vou fazer Sonic com Sonic mania, não com Sonic normal. Calma gente, eu vou fazer o outro vídeo. Mas eu vou saber a lógica, que eu já verei esse negócio. Ah, eu vou fazer o nosso filme. Ah, eu vou fazer o nosso filme, não vou separar. Calma. Eu só não posso perder a vida. Eu não posso perder a vida. Vem, vem. 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 E aí Secretamente Ninguém vai Sabe Ganhei uma vima Deu 99 vidas A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver E vai uma aventura Nessa esmeralinha A gente começa a ver a aventura A gente começa a ver a cabeça pra baixo A gente começa a ver a cabeça pra baixo A gente começa a ver a cabeça pra baixo 60 Isso não é tão moleque Mas tudo bem Eu vou tentar pegar 60 Tem um lugar aqui Ah Vem Ah não Ei, calma aí Eu não consigo Ficar a primeira esmeralda Mas o que eu fiz? Isso Ele volta pra cá Não, eu preciso fazer isso Se eu tô completamente a fase Não perdi nenhuma vida, é claro Só caso que eu tenho 99 vídeos Mas eu posso monitorar o que eu quiser Mas que o negócio que tava lá Tava ativado, ficou bugado Porque eu acho que tudo junto Ficou tudo carregado Ai, então pode ser que eu tomo Eu posso ver Ei, cadê o meu negócio? Ai, tudo bem Então, vamos passar aqui A paz Algumão Tô com o Dex Tô com o Dex Tô com o Dex ó vem para olha, eu posso vir aqui para baixo, pronto quebro a mão quebra essa pedra calé quebra essa pedra quebra essa pedra e pode empurrar Então... Eu... 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 eu acho que o deboog mod é muito importante para essa parte tecla nisso, o deboog mod é muito importante ai, cadê? cadê? não tem como fazer tudo e foi fácil fazer o deboog mod é você só procurar lá, pesquisar ai, pão, você consegue gerar o jogo completamente em 1 minuto quase 1 minuto eu acho quase 1 minuto primeiro, que eu não vou tomar dano desse negócio e segundo se eu tomar dano desse negócio isso é roubo então eu vou querer pegar aquele negócio de novo se eu tomar dano ai, não tem aqui o... isso aqui não tem eu também vou comendo isso tem um super sony calma ai calma ai, calma ai, calma ai, calma ai, calma ai, calma O que eu disse se existe 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 e aí nós disse né pente com eu comei e compensona oi oi vem 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 também vamos igual aqui oi bora vem Vem! 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 Dá um medo, velho, de errar um negócio e você perde. E por que está feio? Estou muito mais rápido. Ah não! Pelo amor de Deus! Ah, pelo menos eu quase consegui o inmersaldo. O único que estou conseguindo é o inmersaldo. Não podia ter mais fácil não ver. Calma. Deixa eu colocar o monto. Deixa eu ver se eu faço. Agora sim. Agora pode eu dar o outro órgão. Bora. Vai demorar um pouco. Eu vou ficar com o som muito devagar. E também vou ficar com o jogo muito grande. Mas embora aqui. Se precisa ver. Ou até você pode apertar com a menina. Se for falando. Não sei. Aperte o botão. Imagina. Imagina. Um som que é assim. Mega mó. Rapidão. Nascido por causa do buggy móvel. Imagina que estive. o sonho aqui desde o início, ele fica mó forte, assim, nossa, eu não tenho o sonho que ficou mó forte, e agora eu vou devolver o boomer mod, e também porque ele fica muito sério, eu vou devolver o boomer mod, agora que ele tá com a conversa fechando, mas muito bem, consegui outra vida, mas não tem problema, a vida não importa, eu já tenho bastante vida, por parecer é um pouquinho né, os queridos vão ficar pra trás, só que não. Eu não quero mais Eu sei Eu sei Não Ele perdeu minha vida Não Eu não vou Venha Sua vida Eu não Super Eu não entendo buraco Calma Almoço Ela se quis O meu Enfim Em Abre Eu não fiz para entrar tanto Eu não vou E também bora testar o Sonic com esse Super Mega Sonic Esse aqui é o Sonic, esse aqui é o Sonic Mania Não, não pode ser bom da vida Engraça com o olho azul, mas tá com a mão assim preta Ah não, envolta tudo Vem? Cadê o placo pra dar uma baixadinha? Ah, vai esquecer que a... É que quando tá lutando, quando eu tô... É que não tem como fazer uma baixadinha Consegui mais uma vida Consegui mais outra vida Vou ficar quieto, tá gente? Quando a gente zera esse jogo Na face da água Na face da água eu só pegar isso Tanto isso Tanto isso Tanto que... Vem... Vem... Aí chega... Aí chega... Espinha e metralha Esse negocinho Antes... Antes ia falar uma coisa E aí... E aí... Põe um mininho para medo Para pegue... E aí... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, é claro que eu acho que ele é sujo. Ah, não. 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 Agora sim Gira, gira, gira Ai, acabou Acabou Ah Assim Acabou A gola Quando acabou Agora a gente já filmou Até agora Pode finir também Ai, Branca, X9 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem see E aí Agora sim Nossa, eu não consigo acabar um, dois, três e... Não, eu não gosto de acabar. Não, eu não gosto de acabar. Não, eu não gosto de acabar. Cadê? Cadê? Aqui. Bem que eu pego bastante, e... 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 e bonza esse! e... E aí Pronto, agora sim Eu só fui arrumar o negocinho lá Como se chama é Se eu pensar assim Já tá aqui Aí eu só clicar e pronto A embrancar esses nomes Pô, cadê? Cadê? Eu só clicaria Caramba, que susto, véi Vambora vim, 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 vim Vem, vim Vim Vim, vim 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 版 eu tinha até gravado aqui, mas aí, eu tenho que ter, eu quase pouco, eu tenho que ter tanto esse joguinho velho, aí eu continue, vou ter jogando, entendeu? ó, a batida tá pegando como é isso, meu esmeralda, troco em brancagem, não, a batida tá pegando minha novinha, a batida tá ferrada, não, a batida tá pegando essa batida, tem Bruno, com beijo, com beijo, não, a batida é a manhã quebrou, nem para 효queirão, é só que pra quando tempo ela tem vídeo tô usando. Tchau, tchau. Ah velho, a gente quase conseguiu pegar, mas tudo bem, provavelmente tem uma já. Mas agora só falta mais 6, eu quero 7 mil reais do calço. Ah, foi muito bom, mas não tá tudo cagado. Igual o vídeo que eu tinha no vídeo, então eu vi um vídeo e assim, só que eu não sei um joguinho pra jogar, Ah, bom velho, eu achei muito bom aqui, o cara mostrou de ver se a esmeralda do calço parecia um sabonete, velho. O cara mostrou de que o negócio parecia um sabonete esmeralda do cal, velho. Sério. Nunca vi sabonete calço, sabonete calço. Ninguém entendeu a piada. Eu sei. Eu não sou bom de piada. Completamente não, né? Pô, branquete, não. Calma aí, eu vou pegar um, vou pegar um... Cadê, 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 cad E aí O que é que você tem? o embaixadinho 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 com a placa pega placa bora terminar só fazendo que eu consegui mais mais uma vida me parece mais devido velho já tem bastante comida o meu Deus morreu tá arregacendo E aí Agora termine essa fase. Tomem essa parte que eu tenho. Se eu não terminei, eu não posso ter que me derrubar. Tomem, 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 tomem. Tomem, tomem, tomem. Tomem, 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 tomem O que eu falei, né? Eu preciso que eu mais me abençoe. E aí, só para todo mundo, então estamos aceitando, e agora, cada que nunca é aceitado por sonhos, vou liso mais rápido do universo, tudo no universo do planeta, até dos planetas, e ao longo do mundo, e ao longo do mundo, ainda ao mais rápido do mundo, e aí, eu não sei o que eu estou querendo isso, e eu não sei o que estou, e eu, e aí, eu estou indo, e aí, eu não sei o que estou me aproveitando, do mundo, e que é da cidade, eu tenho, 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 Eu vou deixar um bom remode para ficar mais fácil Porque tem gente que não consegue passar um gol em mim Primeiro que não, então é a segunda forma O que vem, 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 vem Pulse E aí 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 E aí